A CIDADE NO BRASIL 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 Subindo saltos é uma noite para vadiar Tudo perfeito, todos querem sanamente explorar A dor se ver no dom da graça que está sem lugar Não há nada que possa mesmo ter que agregar Não há nada como um pouco ousado O ousado noite e dia Estancava sangria Rezou o que mentir E era que disse Que é gurido O ousado U i o que o falso O u i o que o falso Era que diz E é por isso que eu faço, eu não vou ser De óculos impocentes, queria que dizer Resumo o seu ego e não vai ser você Resumo o seu ego e não vai ser você De óculos impocentes, quer que você faça Resumo o seu ego e não vai ser você